Eu tô nem meu júnior nessa track Vocês não tão altura, não tá classe nesse bumbo No meio da minha temperatura, tô doente até dropar em calumbo Parto lá em cima, lá embaixo também, ajudo os meus putas de calo manhã Todos que partiram mais cedo amém, apesar de tudo tem gado eu tô bem Vou lhe meter, vou lhe meter, postas da doce Niggas tão prontes, aqui vai ser jolo Nascer pra esquentar a maquinita, nem pica a esquentar a blogueirinha Chifres tá rolando a família, no porão não pusemos malinhas Das passos em falsa indatrizas na mina e bate niggas como Gilbert Taurinas Vé do que eu sei dentro do condomínio, mesmo assim ninguém mandava na minha esquina Esquina assim como as calças do Lubina, mas nunca me faltaram vitaminas Niggas controlam o corpo do Emana, chamam isso da atitude feminina Ei, isso eu não chamo de ídolo, com rap eu não tenho nenhum vínculo Esses filhos já são adultos há uns 20 anos, mas nunca tiveram um currículo Ganham os juízo mais velhos e vejam se falam um pouco menos da nossa vida Eu não tenho peça quando visto, mas tenho uma drip concorrida A Nova nos ama andamos no game, dois mandatos tipo sou presidente Somos generais da linha da frente, pra careca, mano, só temos plantes Sou famoso e por famosa é minha lente, hoje tu vem na cara de toda gente Ela pode até fingir que não sente, mas meu mano Niva aqui é diferente Eu sou fogo, alça, mas já nem rimo, suega, tudo é designer Tô com saudades da minha varanda, é só vista, mano, e tô com cano claga Vejo os baratos, rimas tão casadas, essa vossa merda, mas ninguém engana Rappers sem rimas, tocam pra palavras, nem se fosse os sons o beat se destaca Múnico preto no meu pé, não é mentira quando digo Não te fejo e me pifo, mesmo assim eu não lhe esqueço Não faz guita, então tá sempre com esse tempo Não me irrita, provas, acaba no cheço Na minha mira, nada escapa, tiro mesmo Teste nega, do final até o começo já não arrefeço Dentro tipo inferno Gá, nos meus vídeos ponho carros exóticos Repestam a sofrer porque os meus versos são bué tóxicos Eles aqui não crescem porque temos antibióticos Nunca dizem nada, tipo tem problema fônico Já ouvi de tudo e eu nem sou cabulú Stick acessões no Mussolú Ponto nas calmas, calculo Estão parados e lhe demos de avulú Informações tipo que isso é um processo Tomo decisões e traz em consenso Sabes quem sou, mas eu não te conheço Tô rapido e não te peço Vocês não tão altura, não tá classe nesse bumbo No meio da minha temperatura, tô doente até dropar em calumbo Parto lá em cima, lá embaixo também Ajudo os meus putos de calo manhã Todos que partiram mais cedo, amém Apesar de tudo tem gado, eu tô bem Vou lhe meter, vou lhe meter Postas da doce Nigas tão prontos Aqui vai ser jolo Não acerta a esquentar a maquinita Nem pica a esquentar a blogueirinha Chifres tá rolando a família No porão não pusemos mais linhas Chifres tá rolando a família Chifres tá rolando a família